Você vai ver o combate ao tráfico de drogas em Nova Resende. É a segunda fase da operação repique que aconteceu lá na cidade. Você vai ver agora. Alô Nova Resende, põe no ar. Oito mandados de busca e cinco mandados de prisão foram cumpridos em diversos bairros de Nova Resende. A operação foi batizada de repique. Essa é a segunda fase de uma investigação no combate ao tráfico de drogas na cidade. Tem até menor envolvido no crime de acordo com a polícia. Foram cumpridas as prisões de indivíduos já reincidentes nesse tipo de crime. Crime este que nós combatemos com bastante afinco, uma vez que o tráfico de drogas é precursor de outros crimes contra o patrimônio. E esse sim que atingem a população de bem. Os suspeitos presos foram encaminhados ao presídio de Guaranésia. Pessoal, lá não vai agora para o presídio de Guaranésia. Você acabou de vir aqui. Olha aí, Nova Resende. Saiu Nova Resende. E a polícia trabalhando. Gente, você imaginou o tanto de... Olha, outra coisa erradíssima. Por isso que eu cobro tanto. Você já imaginou o tanto de dinheiro que a polícia tem que gastar? Imagina quantas...